E aí galera, voltamos aqui galera, postei o vídeo mais cedo aí da invasão destruindo o segundo andar do bunker E agora a gente vai fazer o vídeo pegando todos os recursos galera, vamos ver se a gente consegue Deixa eu ver o volume aqui se não tá zoado galera, o volume não tá zoado não, pera aí, pera aí Vamos lá, 1, 2, 3, show de bola, não tá zoado, vamos lá devagarinho aqui galera, vamos ver se a gente tem sorte aí pegando todos os recursos Pro vídeo não ficar muito longo e tudo que eu tô fazendo eu tô matando todo mundo e depois eu venho recolhendo, valeu galera? Vamos lá, ó, tem umas paradas de zumbi aqui, cartãozinho verde, beleza, show, mais cartão verde Vamos lá, vendo aqui no gordão, cartãozinho amarelo, isso aí galera, isso aí Quando a gente mata aí a gente volta, eles estão tudo no... nas paradas ali, vamos doropar aqui pra gente ver o que acontece Galera, terceiro andar eu só vou invadir, mas primeiro eu vou em casa tomar um banho né cara Isso aí eu senti que me atrapalhou, não veio nada ali na máquina de lavar Cartão amarelo, beleza, show de bola, vamos descendo aqui Vamos lá, pega aí ó, cartãozinho amarelo, beleza, vamos pegar esse armarizinho aqui Na disciplina galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, beleza? Conto muito com o apoio de todo mundo aí e vamos que vamos galera, vamos que vamos que... Aqui nós ensine... ficou uma parada ali? Não, não ficou não O armário que fica aberto mesmo, beleza, olha a quantidade de zumbi morto aí galera, a quantidade de zumbi morto aí Que aqui nós... Sapeca mesmo galera, nós aqui destrói geral Vamos lá, vamos lá Vamos abrir esse baúzinho aqui, vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente galera, vamos ver se tem coisa boa pra gente aí Beleza, não tem nada de bom, tem água, água é bom pra gente beber água né galera A gente bebe a água aí, beleza, vamos lá, cartãozinho verde Sabia que tinha cartãozinho verde cara É, tá trolando a gente hein, tá trolando, não tô gostando dos itens Olha isso, vários baús ferrados galera, olha isso Não troppou nada aqui Vamos ver se o gordão tem cartão vermelho, tem cartão vermelho, beleza Vamos abrir esse armário aí pra gente ver o que acontece galera, vamos ver Porque aqui é a verdade brincadeira cara, não é sacanagem não Nego fala, ah, tu barão fica resmungando, pá, não sei o que, não é galera, não é Você rala pra caraca pra invadir uma parada, gasta tempo, gasta a parada toda e não vem nada de bom cara, olha isso Nada de bom cara, tem baú que não tá aberto cara Eles tem que rever essa atualização aí, tem que fazer urgente uma melhora aí Porque prejudicou muita gente, entendeu, muita gente tá desanimando, muita gente tá falando que vai parar de jogar Mas vamos que vamos, vamos beber uma água aqui galera, estamos com 8 garrafas de água Olha, olha os itens que eu peguei galera, olha isso aí, olha os itens que eu peguei, beleza, tá maneiro Vamos lá, vamos lá, rapaz, para de trolar, trolar, é, pega aí, show de bola, cupom verde Vamos ver aqui nesse armário se tem alguma coisa aqui no armário aqui E vamos que vamos galera, vamos que vamos que... Aqui vocês sabem como é que funciona, o cartãozinho verde, tá bom 9 cartões verdes, um amarelo e um verde, coisa ó Vamos aqui no miudinho aqui, no sapatinho Tá ali o Big ali, ó, esperando a gente, o Big ó Queria pôr, o Big tá muito apelão cara, o jogo tem que melhorar isso aí, urgente Pra gente poder conseguir matar ele cara, porque tá muito apelão mesmo Tem que dar uma nerfada nele aí, porque... É, eu já vi, né, a carne de pescoço aí, ó, vamos botar essa roupa aí Não quero isso aqui, mas vou levar, vou levar, depois a gente pega e tira Vamos ver o que tem aqui, ó, tem uma paradinha aqui Agora, aqui, droppou uns... uns palhaços aqui no chão, hein, galera Droppou, vamos ver esse gigante aqui, ó, cartão vermelho, show Aí sim, aí sim fica bonito, galera Aí sim fica bonito, vamos ver esse gordão aqui Tem outro gordão aqui, tem armário, é bonito, cartão amarelo, show Quatro cartões amarelos, preciso de dez, galera Preciso de mais cinco cartões amarelos pra poder abrir o baú, hein, galera Pra poder abrir o segundo baú, preciso de mais cinco cartões amarelos Vamos ver se vem coisa boa pra gente aí, ó Cartão verde, beleza, tá dura Tá maneiro, vamos invadir aqui, ó Aqui a gente vai dar a volta, eu não vou passar naquela fumaça ali não, galera Não vou passar naquela fumaça não Vamos lá, rapaz Tá complicado, hein Tá complicado mesmo Vamos lá Ver o combustível aqui, vamos ver aqui, galera, o que tem pra gente aqui Aqui é o bagulho do gás, vou dar a volta, não vou vir aqui, não Cinco cartões amarelos, preciso de mais cinco, vai ser difícil, hein, galera Vai ser difícil conseguir cinco cartões amarelos Vamos lá, vamos aqui Ah, aqui tem um gordão caído aqui, né, que nós pegamos ele Será cartão vermelho? Cartão vermelho, show de bola Vamos entrar aqui, ó Outro gordão caído, outro cartão vermelho, beleza Vamos abrir aqui Ah, moleque, tá ficando bonito, ó Rapazinho, cartão vermelho É, igualou com o amarelo Ah, impressionante isso, cara, impressionante Deu uma melhorada gigantesca aí mesmo, ó Outro cartão vermelho Vamos equipar aqui Ah, não, a calça eu já tenho Vamos jogar essa parada pra lá Vamos jogar essa garrafa pra lá Beleza, show Vamos abrir aqui, galera Vamos abrir aqui, ó Cartãozinho, seis cartões vermelhos Impressionante É, tá bonito, hein Seis cartões vermelhos Quinze verdes Ô, moleque Aí sim, vamos jogar esse álcool pra lá Vamos levar o cigarro Esse cigarro é bom pra gente trocar no No Qual o nome daquele candango lá Opa Aqui tem um gordão aqui, hein, galera Tem um cartão vermelho aqui, show de bola Tem outras paradinhas aqui O cartão verde, beleza Tá bonito, hein, galera Tá bonito aí Vamos que vamos Vamos que vamos Que aqui a gente é carne de pescoço E não tem enrolação, não Beleza, só quero ir em casa lá Tomar um banho Voltar pra atacar o Vamos beber uma parada aqui Vamos botar esse prego ali, beleza Atacar o O bunker Na segunda andar do bunker Pra gente ir com tudo Zerar o segundo andar do bunker também Fazendo vídeo Que, pô, sei que vocês curtem demais Vamos lá Outra paradinha aqui Aquele lixo aí Não sei pra que vai servir, cara Até agora ninguém falou nada A Kef não me responde Vamos lá Beleza Um rapaz Fui trollado nos baús, cara Fui trollado nos baús Só pode Só pode mesmo Olha isso Nada de bom, galera Nada de bom Não veio nada aqui É Não curti esses baús não, hein, galera Até que eu consegui umas paradinhas legais Em alguns Mas os outros vazios Entendeu? Impressionante isso Olha o cartão verde aí Show de bola Vamos lá, vamos lá Vou ter que invadir o segundo piso aí Pra poder pegar o Cartão amarelo Faltavam Pô, faltam quatro, galera Faltam quatro cartões amarelos Vamos lá Vamos com tudo que Aqui nós é insano, galera Estamos fedendo pra caraca Outro cartão Caraca, aqui veio bonito, hein, galera Aqui veio bonito mesmo, hein Sete cartões amarelos Impressionante isso, galera Impressionante Sete cartões amarelos Não tem mais nada pra cá Mais nada pra cá Beleza, beleza Vamos lá Vamos subir aqui Vamos subir aqui Pera aí Deixa eu dar mais uma volta aqui Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar isso aqui Vou em casa Vou tomar um banho E vou fazer uma invasão Lá na pedreira Ou na floresta Valeu Conta aí com o apoio de vocês aí Não sai que a gente vai voltar Aqui na mesma gameplay, hein Olha isso Que nós pegamos aqui, cara Muito top mesmo, ó Oito cartões vermelhos, cara Oito cartões vermelhos Vinte verde e sete amarelos Impressionante isso Valeu Vamos pra nossa gameplay, galera Então, galera Já tô aqui, ó Já guardei as paradas Já tomei um banho lá E vou Vamos lá invadir lá Ver se a gente consegue Alguma coisa de boa aí, né, galera Vamos ver A gente consegue alguma coisa De bom aqui, galera Tomara que o Big não venha Vamos lá Ver se a gente consegue Pegar uns cachotes lá Quem sabe Vê um motor aí, galera Quem sabe Mas dificilmente, né, cara O motor vem naquela caixa de evento Ou no bunker Complicado em floresta E lugar assim O jogo tá muito difícil, cara Tá muito difícil mesmo Vai ser complicado Complicado demais Vamos lá Mas vamos que Vamos que Cada hora tem uma coisa não Vamos devagarinho aqui No miudinho Como Como eu sempre tô fazendo Aquele esquema lá Uma, duas, três Beleza Arranca o cucurucu dele É, moleque Arranca o cucurucu dele Vamos lá, galera Vamos lá Já veio o grandão, né Caraca Que que é isso, rapaz Vai vir um grandão Junto com Com aqueles menorzinhos lá E vai quebrar a firma, né, galera Vai quebrar a firma Mas vamos lá Vamos lá De trinta e trinta A gente vai Já era Arrancamos a cabeça dele fora Beleza Dropou o que? Dropou um pano aqui Vamos lá Vamos pegar Depois, galera Vou partir pro Pro bunker, né, galera Vou partir pro bunker Com o bunker Tá pra retetar, né E eu preciso invadir lá O terceiro piso Pegar mais cupom amarelo lá Beleza Vamos lá Ah, filha da mãe Ah, desgrama Beleza Show Show de bola Vamos lá Arranca essa parada aí Pega essa parada do bichinho aí Beleza Show Agora sim, galera Agora sim Nós vamos que Vamos que Dei mole, né, galera Veio logo dois aqui Rapaz Os caras Tá carne de pescoço Três, caralho Já sujou tudo Olha lá Não atira não, mano Meu jogo tá bugado, galera Meu jogo tá bugado Eu não tô nem aí Vou pegar geral aqui Na mão mesmo E vamos lá Vamos detonar geral Show Caraca, caraca Olha isso Olha isso Quanto fiquei de vida Não sei o que tá acontecendo Não, hein, galera Tô jogando muito mal Ou o jogo tá ficando Mais difícil Não sei Não sei explicar, hein, galera Um grandão ali, viu Passar direto ali, mano Beleza Vamos lá Só pega o seu caro Show Moleque Voou Verde pra tudo quanto é lado Vamos lá Vamos lá Já veio dois aqui Já pega a lagueira aí Beleza Show Já pega o seu grandão ali Moleque Bora Mete o pé Cai de bunda no chão Isso, otário Vamos lá Vamos com tudo que Agora ele tirou da gente Dei mole Pra fazer graça Eu também arranquei a cabeça dele E acabou nossa arma Toma Toma Eu acho que não vamos ter arma suficiente, hein, galera Eu acho que não vamos ter arma suficiente Pra poder invadilar, hein Beleza Vamos lá Vamos lá com Fazer o seguinte Eu vou trocar a arma Vou botar o bastão aqui Caralho Veio o gordão ali, ó Na hora que a gente vai trocar o bastão, cara Impressionante Beleza, tá bom Vamos lá Sapeca aí, galera Sapeca eles aí Vamos comer a parada aqui, rapaz O jogo tá difícil mesmo, hein O jogo tá mais difícil Impressionante É, galera Tá complicado Bichinho tá pulando pra lá e pra cá, malandro Será que é o período aí O horário que eu tô jogando, cara Que tá deixando o jogo assim Boladão Vamos lá De 20 e 20 Caralho Capotou, malandro Show de bola Vamos pegar aqui tudo desse otário aí Beleza Show Eu quero aquele Bagulho lá de carvalho Rapaz, já tem um aqui Tá pecando a gente, cara Que isso, moleque A cabeça dele Vou longe, ó Vou longe Tá maneiro Vamos lá Vamos lá Tem O gordão tá fora do jogo Do jogo ali Beleza Vamos lá no miudinho aqui, hein Vamos pegar essa frutinha aqui Vamos pegar a frutinha aqui Ah, galera Eu esqueci a machadinha Brincadeira não, galera Brincadeira não Dei mole Tá bom Vamos pegar os caixotes ali Boa Essa peca, cara Só no coco, mano Só no coco Vamos lá Vamos lá, vamos lá Beleza Show Nossa Que isso, cara Tá difícil O jogo tá difícil, moleque O jogo tá sinistro Eu já fiquei pelado aqui, galera Já fiquei pelado aqui, rapaz Eu vou morrendo esse jogo aqui Que que é isso, moleque Ficou carne de pescoço, moleque Ficou carne de pescoço Olha isso Show Mais um ali Tá Tirou pra todo De vida nossa, rapaz Que isso, moleque Toma nas pernas também, seu otário Beleza, pega aí, ó Show Pega a lanterna Olha o que ele tem pra gente aí, galera Não tem nada pra gente aí Vamos Ancher aqui Vamos gastar aqui Que a gente vai fazendo a paradinha ali Já tô só de Caraca, vem outro grandão, mano Que que é isso Ficar fedendo é muito ruim, galera Ficar fedendo é muito ruim Vamos lá, vamos lá Se acabar a arma aqui Não dá pra fazer na mão com eles, não, galera Não dá pra fazer na mão com eles, não Aí eu encerro o vídeo aqui Rapaz Beleza, show A gente bate e destila só seis da gente, né, galera Voou a cabeça dele fora Tá maneiro Vamos ficar na atividade aí, galera Vamos ficar na atividade aí Então o Sembota também Destruiu a gente Destruiu bonito a gente aqui Vamos pra meiuca aqui, galera Pra tentar pegar o... Pois já viu a gente, cara Já viu, não tem jeito Beleza Arrebenta ele Come aí Fica na atividade, hein, galera Tem que ficar na atividade aqui Pra não morrer, hein Pra não morrer Eu tenho que comer aquela paradinha ali Tô com pouca vida, galera Tô com pouca vida Vamos comer aqui O bom que essa parada enche, né Ah, agora aqui tem fruta, hein, galera Aqui tem fruta, hein Pega na fruta aqui, ó Show Mas já veio aqui, ó Já veio Já veio o sapecar o tubarão, mano Já veio Tá maneiro Vamos lá Vamos pegar o bagulho Até esse zumbi errante Todo sinistro, mano Também tô com uma arminha De brinquedo, mano Tô com uma arminha de brinquedo aqui Aí complica, né Vou jogar aqui, ó Beleza Vamos abrir esse baú aqui, ó Tem outro baú ali E ainda tem a paradinha pra gente pegar aqui, ó Frutinha aqui, hein, galera Tem uma frutinha que a gente pegar Não vem nada de bom Nada de bom Impressionante isso, galera Pega aí Show Vamos ver aquele outro caixote Tem um caixote aqui, hein, galera Tem um caixote soltinho aqui, ó Caxote soltinho Tem outro caixote lá E tem um mais em cima A gente pega ele e finaliza o vídeo, né, galera Porque não vem motor, não É difícil, é difícil mesmo O jogo tá muito difícil Mas nós vamos que vamos Que nós aqui é insanidade A gente é carne de pescoço E depois eu vou partir lá pro Vou partir lá pro Bunker lá Pra gente poder zerar aquele bunker lá, galera Pra gente poder zerar aquele bunker lá, beleza Tá certo pra todo mundo aí Show Cadê? Vamos encher aqui Botar no automático Pegar logo Isso aí Arranca ele no meio Show Arrancamos o braço, mano Arrancamos o braço Vamos lá Mais uma Show Bonito Parte em dois É aqui, galera É aqui, um baúzinho aqui Beleza Vamos comer uma fruta aqui, ó Tem uma atadurazinha aí também, ó Ah, boneca É moleque Aí fica muito top Vamos por aqui Tá, tem aquele grandão lá Não quero enfrentar aquele grandão lá, não Beleza Vamos dar a volta, galera Vamos meter o pé Que acabou aqui Pode ter certeza O grandão tá vindo atrás da gente, galera Tá vindo atrás da gente Mas não vou lutar com ele, não Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like aí Compartilha com o amigo de vocês Tamo junto aí Um abração Fui Tchau 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 Tchau